Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu vou te mostrar... Tá chovendo hoje, gente. Olha só. Vamos fazer vídeo no dia de chuva. Vamos fazer de apartamento, claro. Olha só, hoje eu vou te mostrar dois apartamentos incríveis que você vai se apaixonar, meu cara. Olha só, pequena entrada e saldo em 50 meses direto com o proprietário. Olha só esse hall de entrada imponente, gente. Revestido com granito verde botitinho importado da Itália, meu cara. Olha só, hall de entrada você já vê que é algo diferenciado. Vem comigo que você vai se apaixonar por esse apartamento que eu separei pra você nesse dia especial. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Aqui a gente tem uma cristaleira linda, maravilhosa Tá com LED ligadinha ali já Aqui temos um aparador, gente, ó Olha que lindo isso aqui Olha que legal esse espelhão aqui Tem mais um puff aqui Mais um armário ali também, gente, ó E aqui agora sim a sala de jantar Vou te mostrar algo peculiar que tem aqui nessa sala, tá? Espelhão MDF, rebaixa em gesso, lustre, estilo infinito, gente, ó Ali atrás é a churrasqueira e aqui foi colocado um MDF, gente, ó Uma triliça, que lindíssimo isso aqui, e aqui nós já acessamos então a janela no seu apartamento Vou abrir aqui pra vocês, te explicar um detalhe maravilhoso aqui Esse apartamento ele é virado para o oeste, tá? E detalhe, tá, gente? Esse telhado que você tá vendo aqui É a parte da infraestrutura do prédio Ninguém vai construir nada aqui Então esse apartamento não vai perder o sol, a claridade, a luminosidade, então Aqui porque ele é como se fosse um apartamento de frente, entendeu? Por mais que possam construir prédio nessa casa aqui Aqui você vai ter um terreno que vai pegar o sol da tarde, tá, gente? Então pode ficar tranquilo Que apartamento maravilhoso Um apartamento lindo, mobiliado, decorado Apartamento para quem vai vir morar Gente, é um apartamento grande Olha só, aqui tem uma ilha Um fogão top aqui já, Electrolux, exaustor aqui em cima Refrigerador Electrolux também instaladinho aqui Deixa eu te mostrar um negócio, gente Olha só, isso aqui que eu acho lindo, ó Novinho, ó Até o manual, guia de uso Zero, 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 zero Aqui a parte da pia também, gente, ó Toda de... Isso aqui é um cinza colombar Aqui a gente tem MDF também Prontinho os armários, né? De aqui embaixo Micro tá aqui Aqui atrás de mim, gente, ó Churrasqueira revestida Aquele tampão sai Aqui a gente já tem o forno Mais armários, gavetas Olha que apartamento espaçoso, gente Aqui, área de serviço Olha o tamanho dessa área de serviço Grande, hein, gente? Máquina lava e seca Mais granito aqui Mais armários e mais pia aqui A parte do junkie aqui Aquecedor Já tá instalada Tá prontinha pra você, meu cara Deixa eu te mostrar os dormitórios agora Vem cá ver que lindo esses dormitórios Olha só Aqui, gente, ó É um corredor Que dá pra você fazer Ter um home office aqui Se quiser Um apartamento é grande O proprietário ali acabou colocando Armários Fez uma rouparia aqui, gente, ó Pra esses dois dormitórios Lá é a suíte Aqui um dormitório E aqui mais um banheiro social, ó Lembra que são dois banheiros sociais, gente? Olha, não tem problema, então, né De banheiro esse apartamento Dois quartos com três banheiros Você chega correndo Tem banheiro pra todo mundo, tá? Olha só Aqui, primeiro dormitório Cama de casal Linda, maravilhosa Encostadinho Cabeceira estofada aqui do lado A vista também, gente, ó Não vai perder Vai ter uma vista parcial aqui Liberada Guarda-roupa, duas portas Espelhado, gente Televisor já tá instalado aqui Ar-condicionado prontinho Deixa eu abrir aqui pra você ver, ó Ó Olha só Prontinho, né? E aqui a gente já tem Um Não sei se, né? O seu home office Dentro do quarto Bota o note aqui, tá? Espera ali Pra tomada Todo rebaixado em gesso A vista do quarto Tá chovendo, tá, gente? Aliás, outro detalhe, tá? Nós estamos no décimo andar Ó, o ar-condicionado tá ali Então você tem Uma vista maravilhosa aqui E agora sim Você vai entrar na sua suíte Olha que linda, gente, ó Entramos na sua suíte Do sonhos Aqui o banheiro dela Linda, maravilhosa Sua cabelo preto A cuba porcelana Grande O box Banheiro grande E aqui, então A parte do dormitor Aqui nós estamos Por lá do norte Sol da manhã Pega sol praticamente o dia todo Aqui um guarda-roupa Com um espelhinho aqui do lado Gente, ó Ó, vou aparecer pra vocês Tudo bom? Você lê o corretor da praia Que bom, gente? Cabeceira aqui MDF Com LED aqui em cima Guarda-roupa gigante Duas portas Já vou lá te mostrar Televisor tá aqui Nós temos mais armários Aqui também, gente, ó Temos esse armário aqui Essa porta aqui Mais esse aqui Olha que diferente, gente Olha, abre assim, ó Olha que legal Televisor Mais uns nichos lá em cima Aqui a vista, gente, ó Deliberada Tá longe do outro prédio aqui Aqui, então Guarda-roupa Grande Duas portas Espelhão lindo, hein? Vamos abrir aqui pra ver Aqui a parte dos cabides Gente, que apartamento maravilhoso Meu caro Não deixe de contatar 30% de entrada e saldo em 48 meses Diretamente com o proprietário E estuda receber o seu imóvel Como parte de pagamento Se você gostou Quer saber mais? Tem interesse? Tem um imóvel botado no negócio? Não deixe de nos contatar Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui Um abraço do seu amigo Do seu corretor Diego Rodrigues Até o próximo vídeo Deus abençoe Seu dia e sua semana Tchau, gente Até mais Tchau 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 O que é isso?